A Eletrolux é uma marca da casa das pessoas, a gente está em todos os lares brasileiros. A gente queria um ambiente que fosse a cara da casa. A ideia era justamente que as pessoas entrassem e se sentissem em casa, se sentissem bem, confortáveis, abraçadas como é a nossa casa. A essência do projeto não mudou em nada daquilo que a Thier nos apresentou na primeira proposta. A apresentação que a Thier fez lá no primeiro dia não era algo estanque. A gente foi em cima disso aperfeiçoando até chegar no modelo que a gente tem hoje. E isso vai dando corpo ao projeto e mostra o quanto esse processo é de fato vivo. A gente teve a visita do nosso CMO Global. Ele fala que a gente não precisava nem ter a logo da Eletrolux no escritório, porque a hora que você entra, você sabe que é um escritório da Eletrolux. Esse escritório me inspira a buscar cada vez mais sabor, cuidado e bem-estar. O que eu vou chamar, Shape Living for the Better, que vocês podem ver na minha camiseta, é o nosso propósito. Eu acho que a gente vive isso no dia a dia quando a gente está aqui dentro do escritório. E nada mais inspirador do que viver no dia a dia o propósito da empresa. Olha vocês misturando essa próxima coisa. Olha, um desafio especialinho já não